O prejuízo vai ser total E todos vamos pagar a paz agora É a vontade livre das pessoas Porque no mundo que se perder Pode ser fatal Já pensou o mundo em paz A apiaça nunca mais Vim da guerra Todos querem Só os poucos de sangue Na mão de poucos O mundo rola e sela seu destino Se a gente quer Por que não salvar Civilização É a vontade livre das pessoas Já pensou o mundo em paz Ameaça nunca mais Fim da guerra e da miséria Só uns poucos dizem não Calor humano Motor da vida e mola da utopia Se o ser humano produz calor O amor não vai faltar Se o ser humano produz calor O amor não vai faltar